Música Então, 2009 foi talvez um dos piores anos da minha vida, né? Eu tinha depressão porque eu queria trabalhar, eu queria voltar para o mercado de trabalho E além disso eu tinha um vício, dois vícios, né? Um vício de futebol, eu era muito viciado em futebol Eu assistia mais de 300 partidas de futebol por ano E além disso eu tinha outro vício, pior que esse ainda, que era jogar em loterias, né? Eu fui obrigado a sair de casa, para não cometer outra tragédia, eu fui obrigado a sair E foi a pior fase da minha vida, eu chorei 40 noites e 40 dias direto Eu chorei 40 noites e 40 dias E todo dia eu clamava para Deus, falava, Senhor, socorro, socorro, eu não aguento Eu não aguento, eu não estou aguentando Aí eu peguei uma certa noite e falei, Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Me mostra o que está acontecendo Eu estou indo na sua casa para me alimentar espiritualmente Estou voltando vazio, tem alguma coisa errada Eu não sei o que está errado Por favor, Senhor, o Senhor me mostre o que está errado Eu quero viver de acordo com a sua vontade De acordo com... o Senhor sabe o que é melhor para nós E eu fiz essa oração de coração aberto, coração sincero E aí até escutei, outro dia mexendo no rádio Descobri a rádio Novo Tempo, parei um pouco ali, estava tocando um louvor Aí escutei, aí no outro dia escutei de novo um outro louvor e tal Aí a rádio Novo Tempo, ah, liga para cá, peça os seus estudos bíblicos e tal Eu sempre gostei muito de estudar a Palavra do Senhor, né? E aí eu falei, bom, eu vou ligar para a rádio, vou pedir o material e tal Tinha um DVD, aí eu virei assim atrás, 15 temas, né? Aí eu estava doidinho para chegar em casa para assistir aquele DVD, né? Foi fundamental, foi importantíssimo É como se o DVD fosse uma outra Bíblia dentro da Bíblia E aí eu comecei a pensar, Senhor, o DVD... É claro que ele mostra a Bíblia, é a essência Ele pega o versículo lá, ó, é assim, é assim, é assim E aí, ali mostrou a verdade realmente, verdade pura e simples Aí eu me apaixonei pela rádio e TV Novo Tempo Porque no DVD eu via lá Novo Tempo, os fundos lá, nunca... Novo Tempo, né? Tem TV também, sabia que tinha um rádio, nossa Tem a emissora também Ai, que bênção, né? Aí comecei a escutar a rádio todo dia Programas maravilhosos do Leandro Quadros Pastor Luiz Gonçalves Todos os programas maravilhosos, né? Cada programa maravilhoso é só... É uma faculdade, a Novo Tempo é uma faculdade de primeira em teologia, né? Eu quero agradecer a rádio e TV Novo Tempo Principalmente aos anjos da esperança Que me deram a oportunidade maravilhosa de se aprofundar na palavra do Senhor Um instrumento usado por Deus Que fez enxergar profundamente as escrituras sagradas Pastor Luiz Gonçalves A todos da TV Novo Tempo A Creriane A todos Enfim, amo vocês Um abraço a todos pra vocês Amo vocês de coração Que Deus abençoe vocês e a todos nós Em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.